Vamos nós, mas eu queria falar uma coisa. Estou eu entrando aqui, hoje, na Record, estou entrando sossegado como sempre, eu estou sempre meio na paz, eu sou um cara meio na paz, eu não tenho confusão comigo. Estou eu entrando sossegado, eis que eu cruzo com o nosso Douglas. Você não conhece o nosso Douglas Taborado, mas eu conheço bem, o Douglas é meu chefe, mas é, eu vou explicar uma coisa, para que você consiga entender. É um sujeito que eu profissionalmente respeito muito, ele é novinho, mas é bom profissional, bom, e pessoalmente então, não posso nem dizer, porque eu gosto dele demais da conta. Se eu estou aqui com você hoje, é graças a ele, que lutou muito para que eu voltasse. E aí estou eu com o nosso Douglas, que de quem? Eu desfruto da amizade, ele disse assim, está gravando para outro lugar? Eu disse, como outro lugar? Está gravando para outra televisão? Eu disse, o quê? Ele disse, não, não, tem que eu tenho. Ele também só vive afobado, o nosso Douglas, porque tem muita coisa para fazer aqui dentro. E aí eu lhe disse, está e depois falo. Eu disse, está bom. E ele foi, embora. Eu disse, mas desde que eu descubro, eu fiquei com aquilo, mas como é que eu estou gravando para outro lugar, se eu trabalho na Record? Não posso gravar em outro lugar. Qual não é a minha surpresa que eu descubro? Eu, inclusive, quero dizer o seguinte, eu vou mandar a nota fiscal em seu Silvio Santos, para o senhor me pagar. Porque eu vou explicar o que que acontece. O nosso César Filho, que você conhece, fica de manhã me imitando e fazendo um programa como se fosse eu. Resumo, eu estou trabalhando aqui e lá, não estou certo? Você está em dois lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então, quero dizer para o Silvio Santos, pode me pagar. Vou mandar a nota fiscal. E, por quê? Ficou me cobrando aqui, de estar trabalhando. Eu disse, como que o César Filho, que já me deve um dinheiro. É bom que se diga, porque eu fiz um conserto na casa dele e consertei um carro dele. Está me devendo dois mil reais, não me paga. E agora ainda me imita. E eu ainda fico escutando a história. Você, que tem um banco, vai mandar as promissoras. Eu quero saber se vai sobrar algum para mim. Vai sobrar, você tem 10%. Ó, a caixa já, ó, tchum, tchum, tchum. É brincadeira, rapaz. O cara está lá no SBT e me imitando. E o Silvio Santos vai morrer nessa grana. Isso é certo. Você pode preparar o dinheiro aí, seu filho. Que para me mandar o meu dinheiro, porque o dinheiro é meu. Porque fui eu que trabalhei esses dias. Está resolvido. Mas vamos lá. Ah, me dá, mulher. Me dá, me dá, me dá o resgate. Vamos, meu filho, que está difícil a sexta-feira. Está 10 graus aqui em São Paulo.